E os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo, em campo Atlético Mineiro e Corinthians. Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo, é um jogo sempre com um vitorioso. Douglas Santos, Luan. Bruno Henrique, fazendo o lançamento do lado direito. Agora fica o arremesso lateral. Elias. Felipe. Fagner. Elias. Danilo. Continua o jogo truncado, os meio-campistas têm que aparecer para o jogo, são eles que ditam o ritmo do meio de campo. Parece que ela não passa por lá, ela fica só voando. Exatamente, jogadores de meio de campo têm que segurar essa bola e cadenciar o jogo, senão fica esse ataque contra a defesa e ninguém aparece nada. Gil. Danilo. Olha que boa bola nas costas da zaga. Trouxe por dentro, abriu o caminho para bater para o gol. O goleiro. Esse goleiro é bom, ele de vez em quando aparece, ele cresce, ele vai para os lances com muita coragem, tem elasticidade, faz uma boa defesa. O goleiro. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, smartphone para todo gosto e bolso. Fagner, Rodriguinho, Elias, Bruno Henrique, Wendel. Ganhou a remessor lateral. E o jogo segue 0 a 0 do placar. Arremesso lateral para a equipe. Arte agora para o campo de ataque. Luan. Olha que boa jogada, ó. Fez bem a jogada. Ele limpou, ele bateu. Gol do Atlético. No final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo. 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol. Tenta e não consegue a jogada. O árbitro apita o final do primeiro tempo. A gente volta já com o show do intervalo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Fala em jogo para você. Ligado na Globo. Começou o segundo tempo. Da Coreia ao Sertão. As paródias do Tirulipa e do Papudim. Não dá para perder, né? Daqui a pouco, no Domingão do Faustão, logo depois do futebol. Arremesso lateral. Vitor. Luan. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Bruno Henrique. Elias. Bola foi boa. Gil. Elias. Bruno Henrique. Wagner. Luan. Usou habilidade, tocou boa bola. Danilo. Felipe. Elias. Rodriguinho. Felipe. Tem bola para rolar ainda. Vamos nos aproximando dos 30. Wendel. Foi bem atingido. Gil. Que passe. Wagner. Cristiano. E aí, na base do lançamento. Tenta puxar o contra-ataque. Olha que boa jogada, ó. E ganhou o arremesso lateral. Danilo. Não passa também pela responsabilidade de quem tem essa posse de bola toda, criar jogadas. Claro, claro que passa. Esses jogadores vão poder criar alguma coisa de boa. Se não, fica aquela explicação. Vai chegar a bola limpa. Eles estavam com 10 atrás da linha da bola. Usou habilidade, tocou boa bola. E o árbitro apita. Fim de jogo. 1 a 0. Nessa circunstância aí, o gol aí foi segurar. E aí, o gol 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 aí.